Música Amigos, a música até chegar no formato que você escuta no disco, CD, DVD Ela percorre caminhos, pode percorrer caminhos Essa segunda faixa do disco Guitar Hero Brasil chama-se Lambada Desumana Lambada Desumana nasceu com o nome de Lambada de Botafogo Então onde vem essa história? É que em 2013, quando eu compus essa música eu estava no Rio com o Felipe gravando o segundo disco dele eu acho que se apaixone pela loucura do seu amor E durante a gravação surgiu uma ideia de a gente fazer um disco juntos o povo da base Estefan, San Juan na bateria, o Cassino baixo Felipe numa guitarra e eu na outra O Nibini entrou depois Então eu andava pelo Rio compondo música nova Eu tinha acabado de fazer o primeiro disco Sonora Amazônia Estava sem repertório E eu andava pelo Rio compondo música E quando foi um dia em Botafogo Estava em Botafogo lá passeando E me veio uma melodia na cabeça Eu estava com o violão no carro O que você fazia? Aí comecei, fiquei com isso na cabeça Cheguei em casa eu sempre ando com uma plaquinha de som Com um computador e tal E fiz um ademo dessa música Mas quando chegamos no Macapá Para gravar essa música Por que Macapá? Porque eu já expliquei no Coriáú Que eu queria muito trazer a sonoridade dos tambores Do patuque, do marabajo, dos bandeiros e tal E essa música É uma marabada assim Com um olhar que a gente tem De música popular brasileira Feita na Amazônia Mas ela tem particularidades Que eu gostaria de explicar Por exemplo Ela começa com um arpejo Latino clássico básico Essa cesta é muito característica do som latino E tem também Umas levadas Porque a música da gente No norte Ela é muito permeada de levadas O sol lá é um detalhe A gente gosta mesmo de fazer levadas Mil levadas Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dez levadas Tem fáceis no meu disco Que tem seis, sete canais de guitarra Se eu não me engano A graça da história é essa Então nessa música tem também Um swing Que me marca muito Que me marcou muito Desde o começo Quando eu comecei a minha carreira Eu era doido para ser o Santana Depois eu queria ser o Kassav O Kassav tem uma levada assim Que é muito marcante Que é assim Ela é sem acento A graça não aumentou o som do nada É como diria meu amigo Calibre São coisas que os seres celestiais Comperando os efeitos O Deus seja louvado Vamos lá Já tivemos no clássico latino Quando as coisas são as sextas Sexta, nona Essa também vai bem Essa aqui também vai bem Mas o problema mesmo A levada mesmo é essas coisas Bom, aí vem para o rumo das guitarras Tem umas guitarras que fazem Sua base Então te grava uma guitarra tipo essa Num canal No LR Bota no outro Duas Você pode pôr Terceira, quarta A quinta Vamos colocar uma quinta Coisa do guitarrê do Brasil já Vamos colocar uma sexta Massa Massa Rota Infinitas Levadas Tudo isso não é para se amostrar não Na verdade é uma construção, é uma forma de construir Da guitarrada contemporânea da Amazônia Em que a gente contempla, em que a gente incorpora A seita vibra com as guitarras mais tradicionais do Mestre Vieira Do Mestre Curica, do Mestre Alcena São caras desbravadores, assim, de uma musicalidade soberba Você pode fazer mil escalas, todas as escalas do mundo Na velocidade que você quiser Mas fazer uma levada é muito gostoso E isso eles fazem muito bem, né? Bom, então eu vou mostrar a lavada de sumana Que começa com uma lavada O aro faz cacicó Assim Olha a lavada Essa mesma lavada que eu tenho com a lavada É uma outra história Aí o Ian fez um aro Vários outros fazendo a caixa O Ian só vem com a casa É uma levada também da piana francesa No Carnaval, o Ian está chegando 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 E o Ian está chegando Essa é a pala, com essa casa. Foi a que eu usei pra fazer a maior música em nossas paletas. E outras coisas. Tem esse papo flamenco que sempre a gente... Eu sinto muito isso. Toda música, eu sinto uma vontade de fazer. Eu não sei nem da onde, mas eu curto com ela. Ainda é a pala. Aqui está a rachada com outra leitura. Pega a pala. Pega a pala. Pega a pala atrás do... Pizarro. Pega a pala. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal